E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascara Autosport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. Não inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like, que ajuda a gente demais. Eu tô fazendo uma nova abertura desse vídeo, tá? E por quê? Porque a gente começou a conferir os comentários e aí a gente viu que ainda tinha gente que, embora a gente tenha dito que nós nos retratamos e falamos que erramos e a gente tinha corrigido, aí falam assim, puxa vida, mas continua ainda os problemas de IPI, daquelas coisas todas, né? Mas não é, gente. Aqueles vídeos já estavam gravados, não tinha mais como a gente voltar pra trás, já tava tudo na parte de edição e eu tô voltando aqui novamente, encarecidamente, pra pedir a compreensão de vocês. Aquelas situações já foram corrigidas aqui na Nascara, tem muita coisa que já mudou aqui na Nascara, graças a Deus, e a gente está no rumo certo. Então, aquilo, vamos deixar aquilo ali um pouquinho de lado, mas vamos lá. Vamos dar sequência agora, nesse vídeo aqui, né? Nós vamos dar sequência no trabalho do City, porque acho que você deve estar curioso pra saber como é que vai finalizar esse carro. Será que ele vai ficar bom? Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Fica aí então que você vai ver o que que vai dar. Eu acho que vai dar bom. Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. dá bom? Deu muito bom. Esse carro é aquele serviço que é difícil, que você tem um monte de peça para ser trocada, você tinha aquela parte de estrutura que não é fácil. Então eu acho que o resultado foi extremamente satisfatório. Eu demais, de verdade eu curti demais. Se você não viu como começou esse carro aqui, não viu como que ele chegou? Gente, o carro chegou só o bagaço. Você não viu? Clica aqui, você vai ver esse vídeo, você vai falar caramba, não acredito. Clica aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui na bolinha, ativa o sininho, deixa um like aí pra gente. Vem com a gente.